Somália faz duas jogadas importantíssimas para o Agape na última quarta-feira. Veja como foi. Somália, o camisa 10 da equipe do Agape, tem muita habilidade. Ele corta para a direita, corta para a esquerda e desta vez deixou o jogador no chão e tocou para o Wellington fazer o segundo gol da equipe do Agape nesta quarta-feira lá na quadra do Saja. Nesta jogada, Somália foi decisivo. Olha só a tranquilidade que ele achou o espaço vazio para poder fazer o gol de empate para a equipe do Agape. Graças a Deus, junto com a minha equipe do Agape, a gente pôde chegar ao empate. Devido aos vacilos nossos no começo do segundo tempo, que eles chegaram a virar a partida. Mas graças a Deus, mais uma vez, a gente conseguiu arrancar pelo menos um empate deles.